Uma coisa, você era um menino que você começou a cantar na rua, né, pelo que eu tava lendo aqui, você... A rua nem foi começo, a rua foi... não foi começo, assim... Como é que você decidiu ir cantar na rua, porque, aliás... Mas você veio de uma família humilde, uma família humilde... Pobre, nobre, minha mãe costureira, meu pai mecânico de carros, né, três, quatro filhos, era difícil, né. E assim, eu comecei a cantar, eu fiz teatro antes, teatro infantil, antes de algum musical, tal... Aí, eu passava na Barão do Tapetiringa, uma rua em São Paulo, um calçadão, que eu via os caras tocando música andina, música lá, lá... Aí, eu falei pra minha mãe, mãe, acho que eu vou tentar cantar na rua pra ver o que acontece. Você tinha quantos anos? Uns 14, 15 anos. 14, 15 anos, tá. Aí, fui e coloquei uma caixa de sapato na minha frente, assim, na verdade, comecei a cantar e começou... Todo mundo começou a parar, foi a primeira vez que eu senti que o que eu fazia podia mover alguém. Era especial. Era especial. Puxa pra cá o microfone um pouquinho pra você ouvir agora. E o que que aconteceu? Só que uma coisa engraçada, as pessoas diziam pra mim, vai embora daqui, pelo amor de Deus. Você é muito bom pro Brasil. Vai embora, você não pode ficar aqui. E eu falei, aí que eu falei, agora eles vão ver que eu vou ficar e vai dar certo. Eu tinha só esse orgulho. E deu, gente, porque eu tenho, sabe, dois discos de ouro aqui no Brasil. Eu tenho um público maravilhoso. Eu sempre achei, por que o que é bom tem que ir embora? Tem que ir embora também pra representar o Brasil. Eu tô representando o Brasil lá fora, mas tem que dar certo aqui, gente. Pelo amor de Deus, tem espaço pra tudo. E qual foi a primeira vez que deu certo? Você falou assim, puxa... Foi na rua. Foi na rua. Isso que eu queria saber. Primeiro que eu ganhei muito dinheiro. Na rua. Era muito dinheiro que ganhei na minha casa. Na rua, cara. Tique de restaurante, dinheiro, tudo. Que bacana. Eles te davam um conto. Me pagam pra... Nossa, meu pessoal dava. Quanto que eles davam? Se você hoje em dia... Nossa, naquele ano... 10 reais, 5 reais, 50, 100 reais. Cada cantada, assim, eu parava, ficava uma hora cantando, 500 reais. Uma hora, né? É. Sério? Era muito dinheiro. Parava seu... Eu lembro que eu cheguei em casa, né? Uma na mesa, assim, mãe, olha que é o primeiro dia eu abri uma bolsa de tiracola que eu tinha, assim, e abri assim. E era uma pirâmide de dinheiro, entendeu? Que coisa curiosa, gente. Muito dinheiro. E eu não sabia que tocava as pessoas tanto assim, entendeu? Não sabia que se pagava pra isso. Você cantava com eles, você lembra? O repetório que eu tinha já, eu cantava... No meio da rua. Eu cantava carinhoso, do Pixinguinha, mas fazendo como se fosse uma flauta muito aguda, porque eu sabia que as pessoas tinham que ouvir de longe. De longe. Dá uma palhinha pra gente aí, como se a gente estivesse na rua agora, ó. Vou preparar a carteira, peraí. Dá a carteira aí, por favor. Não, não tá malhado. Aí eu ficava assim, né? E cantava, e o povo... Já leva a senha aqui. Já me tomou a senha, hein? Porra, me tomou a senha. Me tomou a senha, bicho. Porque, pô, o cara faturava 500 por dia na rua, cantando carinhoso. E eu cantei no Café Foto. No Café Foto, pra quem não sabe, é uma guarda. É uma casa de respeito lá em São Paulo. É uma casa onde tinha umas meninas caridosas. É, uma casa da família Foto, né? Não que você se ouviu falar, né? A gente ouviu falar, né, gente? O Silas ia muito lá, né? Ia lá. A Silas, parece que foi sócio-atleta. O nosso diretor, eu gastava o ordenado dele todo nesse Café Foto. Café Foto é uma casa que tem em São Paulo. Ele era fotógrafo. O que é correspondente no Rio? Tchau, 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 tchau.